E aí pessoal, isso está acontecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, vídeo de hoje, mano, vamos dar uma mudada, cara, geralmente aí na quinta ou na sexta sai vídeo falando do WhatsApp, beleza? Eu sei que é um negócio que a galera curte muito, porém eu sei que tem muita gente aqui no canal também que usa o Telegram, e o Telegram é um negócio que eu sempre escutei falar e tal, aí eu conheço bastante assim, mas por fora, cara, sinceramente, eu nunca peguei, realmente criei uma conta, nem sei se é uma conta e tal, no Telegram, porém eu sei de muitas funcionalidades dele, cara, e estava dando uma lida na sinopse geral ali na Play Store, e o negócio que eu sei bem do Telegram, mano, é a opção de bots que a gente tem lá, então está na hora de a gente instalar ele aqui, eu sei que muitos inscritos no canal tem, e vamos lá, mano, eu quero instalar e quero comentar um pouco mais sobre ele, mas antes, cara, eu queria vir aqui na Play Store, para você que tem ele instalado e para você também que não tem, mano, não sei se vocês já leram a descrição, que basicamente, mano, são ataques frontais aí direto ao WhatsApp, em especial, cara, a descrição toda vai pegar, eu vou comentar um pouco aqui, por exemplo, lá você pode colocar mais pessoas no grupo, vai falar da segurança, da criptografia, de um monte de negócios, porém, aqui no finalzinho, mano, se liga só nisso daqui, olha essa frase, nós continuamos expandindo os limites do que é possível fazer com um aplicativo de mensagens, não espere anos para os mensageiros mais velhos chegarem ao Telegram, faça parte da revolução hoje, beleza? Telegram, cara, para você que não sabe, aí, data de lançamento, 2013, e o WhatsApp um pouco mais velho aí, eles têm cerca de dois anos e meio aqui, o Telegram, o WhatsApp aí já tem um pouco mais, mano, é sério, mano, é só indireto, enfim, eu vou clicar e vou abrir aqui pela primeira vez, não funciona de lado, mas que novidade, isso aqui eu tiro o Rotation Code da tela, mas esse aplicativo não é otimizar de verdade, aí que legal, ponto negativo, o WhatsApp funciona de novo. E beleza, entrei aqui, cara, essa aqui é a primeira trilha que a gente vai ver, para me identificar o meu número, beleza? Eu vou clicar aqui em Permitivo, dar as permissões, beleza? Já pegou o número aqui, para você que não sabe, cara, esse aqui é o número do WhatsApp do canal, mas raramente estou respondendo alguém lá, mas não respondo mais aqui, roubo por e-mail agora, e beleza, vou pegar e vou mandar enviar uma mensagem aqui para a gente autorizar aí, para a gente receber. Pode ver que o cara parece que é russo, né? Vamos te enviar uma SMS, não é uma SMS, é uma SMS. Beleza, né? Não conseguiu receber a ligação, agora vai enviar um código SMS aqui, que eu imagino que eu vou receber e vai funcionar. Beleza, recebi o código aqui, mano, por que eu não recebi a ligação, mano? Porque eu só estava no modo avião, meu Deus do céu, só falha. Primeiro nome, paradoxo, segundo nome é opcional, então vamos colocar, vamos dar um OK aqui. É uma trilha bem semelhante aí que a gente tem no WhatsApp, cara, eu vou clicar aqui em Continuar, clicar em Permitivo, para acessar meus contatos aí, para ver quem tem Telegram e quem não tem. Ah, tem bastante gente aqui, ó. Tipo, eu devo ter uns 400 contatos, 10 pessoas têm Telegram. Caramba. Beleza, galera, então, abri aqui, beleza, recebi o código e tal, está configurado. E, mano, pouca gente aqui, realmente, de todos os meus círculos de contato, tem o Telegram. Dentre eles aqui, a maioria, tipo, é o Planet, né, que é youtuber aí, o Mega e uma galera da faculdade aqui, né, que realmente é um pouco mais antenada. E o pessoal tende a não usar muito o Telegram aqui no Brasil, eu sei que bastante gente utiliza. A galera tem mais essa maneira de pegar e acabar usando o WhatsApp, porque é uma ferramenta comum. Pode parecer estranho, cara, mas o WhatsApp, ele só é uma ferramenta muito grande aqui no Brasil. Lá fora o pessoal usa muito o WeChat e o serviço de SMS dos iPhones lá. Não lembro como que é direito na gringa, mas ele tem uma peculiaridade lá e tal, que o pessoal acaba utilizando muito mais o serviço de SMS, tipo, colocar mensagem pela rede móvel, do que realmente acabar utilizando internet ou aplicativos de chat. Porém, está aqui o Telegram instalado, não está meu número aí, a galera quiser chamar e tal. Eu quero pegar e utilizar o Telegram aqui, assim como uso o WhatsApp, para trazer um pouco mais de tutorial. Eu vou encher o saco do Mega aqui, mano. Mega Player, eu não sei como funciona mais ou menos a interface aqui, né? Mas eu vou acabar fazendo os testes. Mega, você está no vídeo. Vou enviar aqui. Ele é bem parecida com a do WhatsApp, cara, muito semelhante mesmo. Com relação aos emoticons, a mesma pegada. E eu quero começar a trazer um pouco mais de tutoriais, especialmente sobre essa parte aí de IA, que eu sei que é disponível aqui. Mas, galera, então basicamente isso aqui foi a instalação, configuração do Telegram. Mas vocês viram que é bem semelhante à do WhatsApp e eu quero pegar e começar a utilizar ele um pouco mais para poder trazer mais alguns tutoriais dele para o canal aí, fazer algumas integrações. E, como eu falei, eu sei que muitos inscritos acabam utilizando ele aí. Se você não conhece e tal, talvez valha a pena instalar para dar uma olhada no funcionamento. Como eu falei, eu vou ficar com ele instalado aqui um tempo para ver como as coisas funcionam e tal. E eu quero pegar e começar a trazer mais algumas coisas sobre ele aí, em paralelo com as que eu trago também para o WhatsApp. Beleza? Então, galera, que tiver alguma dica, tiver alguma sugestão sobre ele aí, a Paradoxo já uso, a Paradoxo não uso mais, já usei e tal. Cara, só está comentando aí embaixo. Isso aqui foi um vídeo meio diferente, cara, mas para falar, beleza, comecei a utilizar o Telegram. Não se esquece de conferir os outros vídeos do canal aí. Mas, até calma, joga o jogo. Falou e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança